E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju do blog Contos Encontros e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre os organizadores de viagem, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre eles e sobre como eu utilizo e depois eu vou mostrar na prática como que eu faço, tá? Primeiro, pra quem não conhece, esse organizador, ele vem com vários aqui dentro, tá? São seis peças no total e aí eu vou abrir e vou mostrar um pouquinho de cada. Ele vem com um que é maior e vem com esse, que é um pouquinho menor, tá vendo? Então, vem com esse aqui, esse e aí vem com três de telinha, que é esse aqui, que é num tamanho médio, esse aqui, que é um pouquinho maior e o maior de todos, que é esse aqui. E eles servem pra organizar a sua mala de viagem. Eu já achei que era besteira usar e hoje eu vejo a diferença que eles fazem na mala. Porque assim, por exemplo, eu uso, normalmente eu uso esse aqui pra remedinhos, então eu faço a minha farmacinha nesse aqui. E aí, eu consigo separar os outros pra roupa, por exemplo, normalmente eu uso ou o maior ou esse aqui, médio, normalmente eu uso esse médio. Pra sapatos e o resto eu uso pra roupa. Com exceção desses aqui, que eles são mais fininhos, normalmente eu uso mais como necessaire e pra separar algumas coisas, né? E é bom porque fica muito organizado na mala. Se eu achar, eu vou deixar aí no vídeo uma foto de como ficou a minha mala quando eu organizei com esses organizadores. Eu não tenho certeza se eu vou achar, mas se eu achar eu vou deixar aí no vídeo, na edição. E bora lá, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço na prática. Aqui nesse aqui, foi o que eu falei que normalmente eu coloco sapatos. Então eu vou mostrar como que eu faço. Normalmente eu levo tênis, e aí eu gosto de usar esse espaço que tem dentro do tênis e colocar a meia. Então, por exemplo, eu coloco aqui dentro a meia, coloco assim e boto aqui dentro. E aí, pego os meus chinelos e boto aqui. Tá? Vamos supor que eu vou levar só esses dois, só pra vocês verem como fica. Nesse maior, normalmente eu coloco as roupas. E aí, eu faço o rolinho. Eu gosto mais. Pra mim, eu acho que economiza bastante o espaço, sabe? Eu sempre faço assim, rolinho. E aí eu vou fazer um rolinho. E juntando, ó. Dá pra ver que cabe bastante coisa. E aí, mesmo depois que eu completo isso tudo, eu coloco mais coisa aqui em cima. Porque, olha, ele é bem grande. Então, assim, se você ver, ó, ele tá bem fofinho. Então ainda cabe bastante coisa aqui em cima. E é mais ou menos assim que eu organizo. E que fica bem legal depois pra utilizar na viagem. E também você já sabe onde tá tudo, tá tudo organizadinho. E aí, o que vocês acharam dos organizadores de viagem? Bom, primeiro eu vou pedir pra vocês, se você estiver gostando desse conteúdo, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like e o seu comentário, porque isso me ajuda muito. E eu tô tentando crescer aqui no canal. Eu vou trazer muitas dicas de viagem por aí. Tenho vários conteúdos legais pela frente. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve pra você não perder nada. E ativa as notificações, né? Que é o sininho que tá aqui embaixo. Esse organizador, ele também normalmente me ajuda na viagem. Então, assim, eu passei seis meses morando no Chicago. E nesses seis meses, eu usava esses organizadores pra organizar as minhas roupas. Então, ficou bem legal. Recomendo. É uma forma super tranquila de você conseguir se organizar. Conseguir organizar até no seu armário e tal. E é isso. E eles são bem baratinhos, gente. No Submarino, eu vou deixar o link aqui embaixo. No Submarino custa só R$29,90. R$39,90. É mais ou menos nessa faixa de R$30 a R$40,00 no máximo. Pelas seis peças. Então, assim, vale super a pena de comprar e organizar na sua mala. Tá? Me fala se vocês gostaram da forma que eu faço. E me digam também se vocês usam de outra forma. Eu conheço pessoas que usam dentro de casa. Por exemplo, nas gavetas. Então, me fala aí se você gostou. Se você usa. Se você já usou. E o que você achou. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo.